Inicialmente, você lembra quem é o Fabrício Queiroz? O Fabrício Queiroz foi assessor do Flávio Bolsonaro enquanto deputado estadual, muito amigo, amicíssimo de Jair Bolsonaro, sempre operou os esquemas obscuros da família Bolsonaro quando no Rio de Janeiro toda a família se encontrava. Flávio Bolsonaro era deputado estadual e ele foi acusado e teve processo em função de rachadinhas. E quem operava o esquema era o Fabrício Queiroz. Entretanto, o Flávio Bolsonaro recorreu, pediu foro de função, foro privilegiado. Bem, acabou que o processo parou no STJ com a ajuda de ministro amigo da família Bolsonaro. E lá está parado. Só que o esquema existiu. Só que o Fabrício Queiroz foi julgado aos leões. Foi abandonado. Ele, a mulher e os filhos. E ele passa nessas cidades. Então, o Fabrício Queiroz mandou áudios para esse Alexandre Santini em busca de socorro financeiro. Ele está desesperado. Precisa de dinheiro. Então, cara, eu estou precisando de uma grana emprestada aí. Depois eu vejo com um amigo lá para te pagar aí, cara. O único que não virou as costas para mim foi o amigo. Então, cara, já chegou conversa para mim de todo mundo falando mal de mim. Os irmãos falando mal de mim. Entendeu? Eu quero falar isso com um amigo, frente a frente. Se for verdade, eu vou para o pau mesmo. Foda-se. Sou homem para caralho. É claro que o Fabrício Queiroz sabe muita coisa. Lembram a história dos cheques? Me cheque. Lembra dessa história? 89 mil reais em cheques depositados nas contas da ex-primeira-dama? Até hoje essa história não foi bem explicada. Até hoje se contou histórias e lorotas que não colaram, que não grudaram. Como a polícia do Rio de Janeiro também tem problemas em investigar essas coisas, nós esperamos que agora outras instituições façam essa investigação. O fato é o seguinte. Se o Fabrício Queiroz for preso por alguma razão e resolver fazer uma delação premiada, eu acho que o clã Bolsonaro foge do Brasil e vai morar em Ratanabá para não ser preso. Outro assunto que também está sendo muito falado hoje é sobre a tal mudança de postura do Milley com o Lula. Em entrevista ontem à noite para o canal Todo Notícias da Argentina, Milley disse que se Lula quiser vir à posse dele, será bem-vindo. Depois de ter chamado o Lula de corrupto, depois de ter convidado o Bolsonaro, depois de ter anunciado que não visitará o Brasil na primeira viagem, como fazem todos os presidentes há décadas, depois de dizer que vai viajar para os Estados Unidos e Israel como prioridades, o Lula não pode ir à posse do Milley. Isso seria um gesto de submissão. Que o Lula mande o embaixador do Brasil na Argentina como representante. Essa é a opinião deste canal. Bem, um assunto que foi abordado dias atrás em um vídeo aqui no canal está em alta até agora nas redes sociais. Me refiro à fala do Silas Malafaia contra o Alexandre de Moraes, inclusive falando coisas sobre o ministro do STF que, na opinião deste canal, deveria levar o pastor à prisão. O ditador desgraçado Alexandre de Moraes tem de se sentir na tuas mãos com a conivência dos dez ministros do STF, com a conivência do seu Rodrigo Pacheco, esse covarde presidente do Senado que mancha a reputação do povo mineiro e de grande parte dos senadores com exceção, com a conivência de uma imprensa covarde, com a comissão e parcial, com a conivência da OAP campada de covarde, só prestam para defender este que é do... Ah, e ele falar do ministério, dos direitos humanos, só se for para defender este que é do... É uma vergonha o que estamos assistindo. Dessa vez eu vou ter que concordar com você, Silas Malafaia. É uma vergonha o que nós estamos assistindo. É uma vergonha ver um líder religioso religioso, atacar poderes da nossa república democraticamente constituídos e nada acontecer com você. Isso verdadeiramente é uma vergonha. Até quando a gente vai assistir isso? Enquanto isso, o voto do Jacques Wagner, líder do governo no Senado, pegou muito mal, a ponto da presidente do partido falar em entrevista que foi um erro, porque só ajudou a direita bolsonarista. Nós já tínhamos declarado que éramos contrários a essa matéria, a votação e discussão dessa matéria, que ela não era oportuna, não era o momento de se debater isso. Até pelo papel que o Supremo Tribunal Federal teve e estava tendo no combate às ações poluístas, no enfrentamento aos atos antidemocráticos, pelo papel que teve na pandemia, que aliás foram decisões monocráticas do Supremo que garantiram aos municípios e aos estados atuarem na pandemia. Então nós achávamos que aquilo não era oportuno ser discutido. E que na realidade serviam os interesses da extrema-direita, que queriam que as investigações sobre os atos democráticos não acontecessem ou não chegassem nos devidos culpados. Então nós sempre tivemos posição clara. O outro PT votou contra. Ele votou contra, né? Eu considerei o voto do Jacques um erro. E vamos tentar agora na Câmara a gente fazer as articulações para não deixar essa fé de prosperar. Eu apurei que ele entrou em contato com o presidente, entrou em contato com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, para dar a sua justificativa, entre as quais ele afirmou que ele votou com a consciência de um senador, como senador da República. Foi um voto privado, particular dele como senador. E que questões relacionadas ao STF e governo não são tratadas por ele, mas tratadas pela AGU. Foi isso que ele disse a Aliados. E também teria reportado nas conversas com o ministro e com o presidente. Bem, alguns ministros do STF se pronunciaram depois da aprovação dessa PEC. Portanto, para finalizar o vídeo, fiquem com um trecho da fala do Alexandre de Moraes sobre esse assunto. A discussão de ideias, o aprimoramento das instituições são importantes instrumentos da democracia. Mas não, isso foi ressaltado tanto por V. Exª quanto pelo ministro Gilmar, mas não quando escondem insinuações, intimidações e ataques à independência do Poder Judiciário. E, principalmente, à independência desse Supremo Tribunal Federal. Presidente, V. Exª recordou a atuação do Supremo Tribunal Federal durante a pandemia. A defesa da vida, a defesa da saúde, a defesa da vacinação. Várias decisões urgentes durante a pandemia foram dadas por medidas liminares dos relatores. A necessidade urgente de medidas eliminadas e depois referendadas imediatamente é pelo colegiado. E isso salvou inúmeras vidas durante a pandemia. E, presidente, também não poderia deixar de concordar com o nosso decano de que essa Corte não se compõe de covardes nem de medrosos. A Constituição garantiu a independência do Poder Judiciário proibindo qualquer alteração constitucional que desrespeite essa independência e desrespeite a separação de poderes. E tenho absoluta certeza que essa Corte, sob a presidência de V. Exª, demonstrará coragem na defesa dessa principal garantia do Poder Judiciário.